A prisão em segunda instância é indiscutivelmente a prioridade do momento aqui no Congresso Nacional. Nós fomos convocados pela sociedade brasileira, multidões foram às ruas e fomos inclusive provocados pelo Supremo Tribunal Federal quando alterou a jurisprudência firmada anteriormente. Então cabe-nos oferecer resposta e a resposta é um projeto que altera o Código de Processo Penal. Aprovado esse projeto, certamente a margem para interpretações estará reduzida e nós voltaremos a ter sim a prisão em segunda instância. O que nós estamos vivendo é a vergonha de ver o Brasil como o único país vinculado à ONU onde não se pratica a prisão em primeira ou segunda instância.